Aí pessoal, o kit quarentena é assim, a gente coloca o açaí de um litro puro, né, o valor que ficou aqui foi 45, aí a gente coloca o açaí puro, né, de um litro, a gente vai pegando aí o açaí, vai colocando ali, o segredo aqui é o seguinte, galera, ó, tem que apertar bem, tá, beleza, ó, você pega aqui assim, aperta bem, porque ele vai ficar bem prensado, sabe, vai ficar igual aquelas máquinas, e os adicionais que a gente pediu foi morango, churibre, avelã, confete ovumaltini bis, foram esses adicionais, ela pediu duas vezes, cada um praticamente ali, né, vai ter que mandar dois potinhos, pessoal, é bem barato, né, porque pelo tanto de coisa que vai, o açaí tá meio duro, tá ruim de tirar, mas vamos que vamos. Aí pessoal, ó, o pó de nido ficou assim, vamos deixar ele do lado aqui agora, e vamos colocar os adicionais. Aí pessoal, ó, dois de morango, dois de kiwi, dois de avelã, um de confete, um de ibi e um de ovo maltinho. Olha o tanto de adicionais, ó, vamos colocar o ovo maltinho primeiro, o ovo maltinho é um só, um só de ovo maltinho. Aí pessoal reclama do preço, galera, olha o tanto de coisa que vai no pote, beleza? O cardápio é muito longo, então tem opção, você pode escolher o que você quiser no cardápio. Aí o ovo maltinho tá pronto, vamos colocar agora o confete. Olha aí, galera, confete aqui, ó, bastante confete. Aí depois vem as frutas e o avelã também. Galera, o avelã não é grátis, tá, a gente não cobra não, e ele é bem caro, pessoal. Pra você comprar ele assim é bem caro. Vamos colocar o avelã aqui agora. Olha o tanto de avelã que vale, galera. Olha isso aí. Vai muito avelã, pessoal. Esse kit aqui é na verdade que a pessoa montar na casa dela, entendeu? A cliente vai, ela compra e ela monta na casa dela, beleza? Você já viu a descrição desse vídeo? Aí pessoal, agora vamos colocar o morango, beleza? O morango já tá cortado, certinho. A gente vai colocar agora aí, dois de morango. Então compensa muito, pessoal, esse kit aqui é 45, né? Ainda a cliente pediu uns opcionais a mais, né? Como o bis e o ovo maltinho. Dá pra colocar sete adicionais. Como que ela quis repetir tudo, né? Então acabou completando sete. Aí tem o kiwi também. Aí o que a pessoa faz? Chega na casa dela, ela já pega aí, monta o pedido dela mesmo, né? Na casa dela. Prático e rápido. Vai faltar um pouquinho de kiwi, galera. Então é isso, pessoal. O kit tá aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí, que isso é uma ideia pra quem tem a sorveteria, a sorveteria. Já se inscreve no canal, deixa o like e me segue. Fui! 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 Obrigado.